Olá, boa tarde. No Ajoel, capítulo 2, o Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim, com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. O que ele está dizendo? Voltem para mim, voltem para Deus. Jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Mas não adianta rasgar as roupas, era costume dos judeus rasgar as vestes, jogar cinza na cabeça e sair chorando e se lamentando para que todo mundo visse o quão pesada era aquela dor que estava sendo sentida naquele momento. E aqui ele está dizendo, não rasguem as suas roupas, rasguem o coração de vocês. Chorem na minha presença, lamentem na minha presença. Rasguem o coração, é para de reclamar por causa de coisa pequena. Para de murmurar, para de mimimi, para de ficar encontrando culpados para os problemas que você está enfrentando dentro da sua casa. É isso que ele está dizendo aqui, vem para mim, volta para mim, rasga o coração na minha presença. Verso 13 continua, voltem para o Senhor nosso Deus, pois ele é bondoso, é misericordioso, é paciente e muito amoroso. E está sempre pronto a perdoar, a não castigar. Então, esse versículo 13 está dizendo o seguinte, no meio dessa praga de gafanhotos que está vindo sobre a tua casa, sobre a tua família. A gente pode aplicar assim também. Quando essa praga chega e consome todos os seus recursos e a família perde a saúde e a família perde o trabalho e a empresa falha e tudo começa a dar errado. Deus está dizendo para mim e para você, volta para mim, para um pouco, para, para de reclamar, para de gemer, para de murmurar. Larga a mão de ficar aí, até blasfemando contra Deus às vezes, volta para mim. Eu sou bondoso, eu sou misericordioso, eu sou paciente, eu sou muito amoroso. Eu estou pronto para perdoar, para não castigar. Então, no meio de algo que possa estar acontecendo, que possa parecer que é a mão de Deus pesando sobre a sua vida, Deus está disposto a mudar de ideia. Enquanto você está sofrendo, Ele está disposto a mudar radicalmente esse processo e a dizer, olha, eu vou transformar essa adversidade em bênção, você não vai ficar assim. Eu vou restituir os anos que você está perdendo, o tempo que você está perdendo, eu vou restituir. Volta, volta para mim. Versículo 14. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e eu abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem as trombetas no monte Sião, anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir. Reunam todo o povo e andem com eles e se purifiquem. E vejam todos, velhos e crianças, até criancinhas de peito, que os recém-casados saiam da casa e venham para o templo também. E vocês sacerdotes que no pátio do templo servem ao Senhor, chorem e façam essa oração. Ó Deus, não castigue o teu povo, não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles loucaçoem de nós e perguntem, onde está o Deus de vocês? Você já passou por alguma situação na sua vida em que as pessoas olharam para você com pena e dizem, Nossa, tão crente, vai à igreja todo final de semana. Onde é que está o Deus dessa criatura? Onde é que está o Deus dessa pessoa? Por que Deus não está cuidando? Você tem um tipo de pensamento muito, muito ruim é esse? Pensar assim, quando as pessoas começam a te olhar e pensar isso, e você mesmo começa a pensar, é mesmo, onde está Deus? E aí você começa a pensar a respeito da justiça e da bondade de Deus. Não permita que as dores, que as aflições desse tempo façam você se sentir assim. Façam você dar voz e amplitude às pessoas que perguntam, onde está Deus? Quando você ficar tentado a se perguntar, onde está Deus? Que você olhe para o seu lado dentro dessa fornalha e veja a presença de Deus do seu lado. O grande eu sou está do seu lado. Essa doença que chegou não é para te destruir. Essa doença que chegou, alguma coisa Deus tem a te ensinar com ela. A gente nunca perde, a gente aprende sempre. A gente é abençoado sempre. E toda vez que a gente precisa se recolher, Deus nos ensina algo para que a gente possa avançar. Sabe, o desânimo tenta pegar a gente. E a negação de que nada está acontecendo, está acontecendo em algumas pessoas. A raiva, porque isso não acaba nunca, também está acontecendo com a gente. Mas a gente tem que pegar os nossos sentimentos, as nossas emoções e de alguma maneira transformar isso para o bem. É você que escolhe se você vai dar vazão para a reclamação, para a murmuração e para as dores. Se você vai se render a ela ou se você vai se render ao Senhor. Escolha se render ao Senhor. Porque por mais que não pareça agora, por mais que a gente não consiga enxergar nada, Deus sabe de coisas que nós não sabemos e nós devemos confiar nele sempre. Você pensa que eu também não fico desanimada, não? Que eu também não fico triste, não? Ah, Marcelo, mas você é uma pastora. A pastora não pode ficar assim desanimada. Claro que eu fico. Você acha que a gente fica feliz em ver as pessoas doentes? Você acha que a gente fica feliz em ver um, dois, três, quatro no mesmo dia falando sobre as suas dores e você animando as pessoas que estão tristes e levando as pessoas, sempre com uma palavra de motivação, chega uma hora que você também fica triste. Por exemplo, ontem a minha irmã descobriu que está com câncer de mama. Ontem foi a primeira quimioterapia dela. É impressionante. Mas ontem eu acordei com um enjoo, mas um enjoo inexplicável. Eu sabia que ela estava lá, que ela estava tomando a primeira quimio dela. E eu fui conversando com ela e ela estava bem, apesar de estar sofrendo, apesar daquilo doer. Ela estava dizendo que aquilo é uma coisa que vai entrando assim e é uma dor constante. E eu estava tão preocupada com ela, tão dolorida por ela. Ela está tendo os melhores médicos, os melhores tratamentos, o Senhor tem providenciado tudo o que ela precisa. Mas sabe quando você sente a dor do outro como se fosse sua? Então, na minha carne, eu senti o enjoo que ela estaria passando por aquele momento. E eu comecei a orar por ela. E eu tenho orado por ela todos os dias. E eu estou tão orgulhosa dela pela forma com que ela está lidando com tudo isso no meio de uma pandemia. Ela é enfermeira, ela trabalha num hospital que estava em enfrentamento direto com a Covid. Uma guerreira, uma mulher forte, uma mulher destemida. Ela me inspira. Mas eu sinto porque eu sou humana. Então, quando eu falo sobre esperançar, sobre ser agente da esperança, quando eu falo de buscar as forças no Senhor, que você precisa continuar firme, que você precisa continuar acreditando e lutando, é porque é o que eu tenho feito. Nós temos alguns irmãos que estão doentes de outras doenças que não são a Covid. Na nossa própria igreja. E aí a gente está cuidando dessas pessoas, um pouco mais de umas, um pouco menos de outras, mas sabe uma coisa que desanima? Desanima ver as pessoas não participando, não se envolvendo, reclamando. Você acha que as reclamações não chegam aos nossos ouvidos? Claro que chegam. E isso é animador ou desanimador? É desanimador. Mas a gente faz uma escolha todos os dias. Nós escolhemos continuar crendo. Nós escolhemos continuar acreditando. Nós escolhemos continuar fazendo. Mesmo que ninguém assista. Mesmo que ninguém dê a mão para a gente. Mesmo que ninguém olhe para a gente e dê, ó pastor, estou contigo. Estamos juntos. Você não está sozinho. A gente continua firme. Sabe por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E nós temos experiências com Deus suficiente para nos manter com foco no Senhor. Nós sabemos quem é o Deus a quem servimos. Por isso nós podemos levar palavras de esperança mesmo quando nós mesmos nos sentimos fracos. E você também pode. Que o poder do Senhor se aperfeiçoe na sua fraqueza. Porque Deus é especialista em fazer com que as nossas lágrimas tenham um poder curador na vida de outras pessoas. Então, quando nós nos convertemos, nós não ganhamos uma carta assinada por Jesus com sangue dizendo que não vai ter problema, não vai ficar doente, nunca vai pegar câncer, não vai morrer de covid. Muitos de nós, sim, ficaremos doentes. Muitos de nós seremos curados. Mas alguns de nós morrerão. Mas você é dom mais tarde. Mas a verdade é que se vivermos é para Cristo. E se morremos é para a alegria nossa de que quem partiu vai estar nos braços do papai. E a gente não pode ver isso como algo ruim. É ruim para quem fica. É ruim para quem sente falta. Mas para quem foi? Se teve esse encontro com Jesus. Se teve relacionamento com o Pai. A Bíblia nos diz que as dores dessa terra vão passar. Porque céus e terra vão passar. Mas nós precisamos viver aqui na terra como se fosse uma introdução da vida que nós teremos no céu. Nós estaremos com o nosso Pai no céu. Joel capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo. Às vezes a gente precisa parar, chorar e orar e pedir Deus tem pena de nós. Vamos fazer isso? Deus querido, tem pena de nós e do teu povo. A nossa vida é como um sopro. Nós existimos hoje e amanhã nós não vamos existir mais. Mas se nós existimos é porque o Senhor quer que existamos, quer que estejamos aqui. Então, Pai, tem misericórdia de nós. Alivia o peso, Pai. Alivia a carga. Tem coisas que nós precisamos fazer que ninguém vai fazer por nós. Tem situações que nós precisamos viver que ninguém vai viver por nós. Mas a tua palavra diz que o teu julgo é leve, é suave. E o nosso, às vezes, fica tão pesado. Então, tem pena de nós e do teu povo, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão com Covid, mas aqueles que estão com problema nos dentes, aqueles que estão com problema no umbigo, aqueles que estão com problema na perna, no braço, na mão. Tantas são as aflições, tantas são as dores, tantas são as doenças, que não é só a Covid, que tem roubado a paz, que tem tirado a alegria dos meus irmãos, que tem feito a depressão chegar perto. Alguns irmãos estão ficando desempregados, outros estão com problemas nas suas empresas. Então, Senhor, tem pena de nós, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a fechar as brechas que estão abertas. Ajuda-nos, Senhor, a combater o pecado. Ajuda-nos, Senhor, a não pecar mais com tanta facilidade. E quando pecarmos, reconhecermos rapidamente, torna o nosso coração ensinável. Ensinável a Ti, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a leitura. Verso 20. 19. O final do 18 diz que o Senhor teve pena do seu povo e respondeu. Agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Enxoutarei para longe de vocês a praga dos gafanhotos que vêm do norte e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto. E os que vêm atrás cairão no mar mediterrâneo. Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal. E eu vou fazer grandes coisas. Alegrem-se, ó campos, e não tenham medo, pois eu, o Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens, não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde. As árvores darão frutas. Haverá figo e muita uva. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no tempo certo, as do outono e as da primavera. Muita chuva como no passado. A colheita de trigo será boa e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo o que vocês perderam, quando eu mandei enormes nuvens de gafanhotos e com um exército destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais e louvarão o Senhor, o seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês. E o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês e saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, sou o seu Deus e que não há nenhum outro Deus. E o meu povo nunca mais será humilhado. Então, quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós jejuamos, oramos e deixamos de reclamar e deixamos de murmurar e deixamos de ficar procurando culpados, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos o nosso pecado como um indivíduo diante de Deus, quando nós reconhecemos o nosso pecado como igreja, como nação, quando nós nos purificamos, quando nós choramos no lugar certo, que é aos pés da cruz, o Senhor promete que não nos faltará nada e que nós vamos poder nos alegrar, porque Ele vai devolver, restituirei, devolverei, devolverei tudo o que vocês perderam, os anos que foram consumidos e Ele vai nos mostrar a sua salvação. É por isso que nós não podemos perder a esperança, porque se nós perdermos a esperança, nós não veremos. A gente não vai chegar vivo até lá para ver. Nós precisamos manter a nossa esperança para que possamos chegar a esse tempo em que seremos abençoados pelo Senhor. E vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês. Saberão que eu sou o Senhor. E não tem coisa melhor do que quando a gente vê Deus agindo na nossa própria vida. Quando a gente para de contar o milagre na vida dos outros, você começa a contar os nossos próprios milagres, as nossas próprias experiências, aquilo que Deus revelou para nós. Então, para de ficar só consumindo comida enlatada e começa a aprender a comer direto da fonte, a preparar o seu próprio alimento, a sentar diante do Senhor, a abrir a palavra, ler a palavra e dizer Deus, fala comigo. Às vezes a gente fica preso a muitas coisas. É muito perigoso quando a gente pega um versículo da Bíblia e aí faz uma teologia em cima de um versículo. Então, você não pode ler apenas um versículo. Você tem que ler grandes porções da palavra de Deus para entender o contexto, para quem foi escrito, quando foi escrito. Mas, às vezes, tem certas palavras que vão sair daqui e vão fazer assim. Vem direto para o meu coração, para o seu coração. E aí é alimento particular, individual. É revelação fresca. É pastos verdejantes. É alguma coisa que vai ficar só entre você e Deus. E nem tudo que Deus falar para você serve para todo mundo. É para você. Mas, se você não sabe preparar o seu próprio alimento e parar e comer com o Pai, a Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do autor. Qual que é o seu livro predileta? Essa semana eu estava lendo um livro de liderança que eu ganhei de umas amigas minhas de um trabalho. Quando eu trabalhava aqui em Curitiba, eu trabalhava numa fábrica de espumas e colchões. E aí nós fomos morar no Rio de Janeiro. E quando eu fui na minha despedida, eu ganhei das minhas amigas de trabalho com várias dedicatórias e coisas mais lindas. Estava relendo esse livro porque elas sabiam que ele era meu autor favorito. Só que eu leio aquele livro, tenho o carinho delas impresso nele, mas eu não posso chegar para o John Maxwell e ligar para ele e dizer Ei, o que você quis dizer quando você escreveu na página tal o parágrafo tal do capítulo tal? Mas esse livro aqui, na verdade é assim, essa biblioteca aqui, que tem 66 livros, eu posso ler. E posso chegar para o autor e dizer, o que o senhor quis dizer com isso? Traz isso pessoal para mim, o que o senhor está querendo falar para mim? E ele vai dizer para você. Nós vamos encerrar lendo o último trecho de Joel, capítulo 2. O dia do Senhor. O Senhor diz ao seu povo, depois disso, depois de todas as coisas ruins, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês, anunciarão a minha mensagem, profetizarão. Os velhos sonharão, os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas nos céus e na terra. Haverá sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então, todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que tiveram sido destruídos estarão no Monte Sião em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Livro escatológico, livro dos fins dos tempos, Mas nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito. Isso aconteceu onde? Em Atos 2, Atos 2, 17 e 21. Deus derramou o seu espírito sobre toda a carne. Depois você pode ler lá, Atos 2. Vossos filhos profetizarão, isso quer dizer, eles vão anunciar a mensagem do Senhor. Mas para que os seus filhos possam anunciar a mensagem do Senhor, profetizar as nações, aos vizinhos, eles precisam conhecer a palavra do Senhor. E para conhecer a palavra do Senhor, quem tem que ensinar? Você, eu. Então, como mãe nesse tempo, como pai nesse tempo, nós temos que, muito mais do que fornecer o alimento físico, nós precisamos fornecer o alimento espiritual. E para fornecer o alimento espiritual, você precisa comer primeiro. Quando você está dentro de um avião, aparece a aeromoça explicando como é que faz para usar as máscaras de oxigênio caso haja uma descompressão. No avião, você já viu? Se acontecer alguma coisa, a máscara de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. E qual que é a instrução? Se caso alguma coisa acontecer e você estiver do lado de um idoso, ou do lado de uma criança que dependa de você, o que você precisa fazer? Colocar a máscara de oxigênio em você primeiro, e só então depois colocar na pessoa que precisa do seu auxílio, da sua ajuda. Para que você abasteça a sua família com a palavra de Deus, para que ele possa ter conteúdo para futuramente anunciar a palavra, profetizar a palavra, para que ele possa ter visão do reino, para que ele possa, para que o seu marido, seus filhos, seus idosos da sua casa possam sonhar sonhos de Deus. Você precisa primeiro se paramentar, se alimentar, colocar o oxigênio em você, para que depois você possa ter condições de pôr o oxigênio no outro e salvar a vida dos outros também. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua casa. Nós vamos orar, vamos colocar de joelhos mais uma vez, se você quiser fazer isso junto comigo. Vamos agradecer ao Senhor. Deus querido, Deus amado, obrigado porque, apesar de todas as aplicações teológicas existentes e concernentes a respeito dos fins dos tempos, nós de uma maneira muito simples, como pessoas que apenas amam o Senhor, lemos essa palavra e temos o nosso coração acalmado pelo Senhor. Porque nós sabemos que se a gente se voltar para o Senhor, mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio até de uma punição, mesmo até no meio de uma revolta, de uma luta, de uma guerra, mesmo que o Senhor esteja permitindo algo, que nós estejamos sofrendo, não por culpa nossa, mas porque somos um, somos todos, uma uma raça, uma humanidade, mesmo no meio de uma punição até individual, que o Senhor esteja permitindo a cada um de nós. A Tua palavra nos ensina que quando nós nos voltamos para o Senhor, o Senhor está sempre pronto para nos perdoar, o Senhor está sempre pronto para mudar de ideia, o Senhor está sempre pronto para nos abençoar, o Senhor tem prazer quando nós nos voltamos para o Senhor, então nos ajuda a nos purificar, tira de nós toda a amargura, toda a tristeza, toda a desmotivação, a falta de contentamento, derrama sobre nós o Teu Espírito, Pai, e na verdade nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor vive dentro de nós, nos nossos corações, mas às vezes nós acabamos deixando Ele triste e diminuindo o espaço que Ele tem para a Tua ação em nós, mas não é o que nós queremos, Senhor, nós queremos que o Senhor cresça em nós e que a nossa parte humana, a nossa parte fraca, limitada, diminua, perca a força, para que nós possamos ter os dons do Teu Espírito liberados sobre nós, derrama os dons do Teu Espírito sobre a Tua igreja, não deixe a Tua igreja desanimar, não deixe a Tua igreja esmorecer, não deixe a Tua casa esvaziar, nós sabemos que Tu não habitas em tendas nem em templos feitos por mãos de homens, eu sou Tua casa, os meus irmãos que estão comigo nesse momento e que estão vendo essa live são casa, então nós queremos te dizer, Pai, o Senhor tem liberdade para limpar o que precisar limpar, mesmo que isso nos faça chorar, nós queremos, Pai, sonhar os Teus sonhos, nós queremos ter a Tua visão, nós queremos ter ousadia para anunciar a Tua mensagem, para profetizar em Teu nome, nós queremos o renovo do Teu Espírito, nós queremos o renovo da Tua paz que é sede em todo entendimento, não deixa a gente ficar prostrado, não deixa a gente ficar parado, não deixa a gente morrer, morrer nas nossas emoções, morrer no nosso espírito, mas que pelo contrário, que possamos marchar sempre em frente, que possamos ser soldados valentes, como filhos amados que nós sabemos que somos, sabe Deus, há uma diferença bastante grande para nós saber de uma coisa e sentir essa coisa, então nós sabemos que nós somos amados pelo Senhor, mas tem dias que a gente precisa sentir, sentir que somos amados pelo Senhor, então eu Te peço, Pai, que de alguma maneira, de uma forma bem simples, em algo bem pequeno, o Senhor mostre para cada um dos meus irmãos que está comigo e até para mim hoje, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama, faz um pequeno carinho, um pequeno sinal, um pequeno mimo, Pai, para que possamos nos sentir fortes mais uma vez, fortes o suficiente para dar mais um passo, mais um único passo na direção do Teu querer e da Tua vontade, Deus querido, nosso Paraná está começando a aumentar o número de casos de Covid, então nós Te pedimos, protege os nossos lares, as nossas famílias, protege a nossa igreja, protege os nossos irmãos, protege os nossos parentes e caso aconteça alguma coisa com algum de nós, nós Te pedimos, Pai, da provisão necessária, não permita, Pai, que nenhum dos nossos possa ficar sem atendimento, que o Senhor possa abrir as portas para nós, a nossa confiança está em Ti, a nossa segurança vem do Senhor, nós sabemos que nos finais dos tempos haveriam os falsos profetas, então, livra o Teu povo, protege a mente e o coração do Teu povo contra aqueles que vêm se dizendo em Seu nome, mas que não falam a respeito de Ti, que o Teu Santo Espírito dentro de nós possa soar com grandes alarmes e que possamos estar sensíveis à Tua voz, nós Te pedimos, Pai, tira de nós o desânimo, Pai, tira de nós o medo, Pai, providencia tudo o que cada um dos meus irmãos tem tido de necessidade, consola-nos, Pai, com a Tua vara e com o Teu cajado, obrigada, Deus, porque neste tempo de crise o Senhor vai derramar sobre nós grandes ideias e nós desenvolveremos grandes coisas que serão um motivo de grande alegria, é o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus nós oramos, Amém. Queridos, obrigada pela companhia de vocês nesta tarde, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te dê tudo aquilo que você precisa de provisão para que você não sinta falta de nada, nem você, nem sua família, que o Senhor proteja você e a sua casa, em nome de Jesus, Amém.